A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, vá lá, professor Edcraft É o único professor que conhecemos aqui para além do Arlen Ellison Este tipo assusta-me Além disso, o Arlen está de licença sabática numa convenção E é precisamente esse o meu problema Com o Arlen fora, a reitora Feng substituiu por uma professora nova Regina Wentworth A autora da série de romances sobre vampiros adolescentes Fim do dia? Não acredito! Eu li-os a todos Fim do dia? Fim do dia em início da noite? Fim do dia antes de deitar? Amores proibidos? Desejos escondidos? Fred, esses livros refletem a nossa história Só que sem a perda de sangue Bem, penso que correu muito bem Muito bem, pessoal Ainda não acredito que o Jason não teve nada a ver com isto E o Scooby-Doo continua preso Enquanto o robô continua sem ser encontrado Fim do dia antes de desprestá-lo Fim do dia antes de desprestá-lo O trovão! Fog! Puxa essa alavanca! Ops Fim do dia antes de desprestá-lo Desculpa, orador demente, senhor Mas há um mal-entendido Nós não... Basta! Nunca ficarão com o meu tesoro E nem sequer sairão daqui Vivos Tipo, por que é que ele está sempre a dizer aquilo? Porque é que ele pensa que sou um pássaro? Por alguma razão este tipo pensa que somos a Mistério S.A. original Fred, o que é que se passa? Lamento, Daphne Deixei-te prestar atenção depois dele ter dito armadilhas Tipo, teve uma ideia Vamos sair daqui antes que pisemos uma... Boa, gênio Calma, pessoal É evidente que aquele adulto maluco espera que entremos em pânico E corramos para a sua porta pisando um interruptor de pressão Que está de certeza sob aquele tapete persa Contudo, a simples lógica diz-me que todas estas armadilhas Devem ter um interruptor de desativação Que está mesmo ali Um rapaz com um machado e um chapéu? Machado, chapéu, um corte para o exterior Uma saída atrás deste quadro Sigam-me, pessoal Uau, a jogada da cabaça Só a conheço dos livros Onde é que nós estamos? Por aqui Venham Tipo, Scooby Onde é que está o teu amigo bailarino? Eu cá não sei Olhei O Presidente Jones? A Cassidy Williams? O Ed Máquina? Eu não percebo Oh, Daphne Somos albas gêmeas Também não percebo nada Mas se o doido da Enseada do Cristal está aqui Só pode ser uma pessoa O meu não pai O ex-Presidente Jones Não é verdade, não pai? Não pai? Feijões e marisco, Fred Tipo, o não parente do Fred O que está aqui a fazer? Devia estar preso Só uma parte de mim O que vem aqui São as partes melhores De cada um de nós Presas entre mundos Por causa da nossa ligação Ao tesouro amaldiçoado Da Enseada do Cristal Todos nós fomos contaminados De alguma forma Pelo maldito tesouro Scooby O teu sonho era mesmo estranho Obrigado, almas Tchau, tchau! Ah! 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 Uau! Estúpido, meu estúpido! Ai, 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 ai! Sai da frente! Fraqueza! Preciso de um hambúrguer! Eu tenho que comer hambúrguer! Tipo... Ajudem-me! Ajudem-me! Aaaaaah! Senhor Faice, pode contar-nos o que aconteceu ontem? Vou começar pelo princípio. Estava tudo normal. Eu estava a dormir e de repente... Tive um pesadelo. Aaaaaah! E depois disto tudo, só me lembro de ir com o carro contra o banco Tipo, é o sonho mais esquisito que já ouvi E eu tenho sonhos bem esquisitos